Vou voltar, sei ainda, vou voltar para o meu lugar Foi lá, é ainda lá que eu hei de ouvir cantar Uma sábia cantar, uma sábia Vou voltar, sei que ainda vou voltar Vou deitar a sombra de uma palmeira Que já não há colher a flor que já não dá E algum amor ao ver Fazer cantar as noites que eu não queria E anunciar o dia Vou voltar, sei que ainda vou voltar Não vai ser em vão Que fiz tantos planos de me enganar Como fiz enganos de me encontrar Como fiz estradas de me perder Fiz de tudo e nada de te esquecer Vou voltar, sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá, é ainda lá E eu hei de ouvir cantar Uma sábia Uma sábia Vou voltar, sei que ainda vou voltar E é pra ficar Sei que o amor existe Eu não sou mais triste Que a nova vida já vai chegar E que a solidão Vai se ouvir cantar Em uma sábia Em uma sábia Uma sábia Em uma sábia Em uma sábia Essa ficará Belgate Uma sábia Uma sábia